Eu não posso brindar de pé diante da tua glória Eu não posso brindar de pé diante da tua glória Sou teu vento, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sou teu vento, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sai ao fogo do céu, queima este altar Mostra pra esse fogo, que a Deus tem caia Sai ao fogo do céu, queima este altar Mostra pra esse fogo, que a Deus tem caia Sai ao fogo do céu, queima este altar Mostra pra esse fogo, que a Deus tem caia Sai ao fogo do céu, queima este altar Mostra pra esse fogo, que a Deus tem caia Oh, 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 oh Amém. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Amém. 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 a sua glória morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus